Porque nós queremos acerco porque eles falam sempre acerco. Ou não? Faz um convite também. O freestyle normalmente costuma ver beat. As batalhas de rap é que não há instrumental. Então há uma diferença mínima do rompimento e o freestyle. Ok. Estava olhando. Como é que vocês entram para o mundo do rap? Como é que funcionam as batalhas de rap? Tem que ser pistaleiro ou o lyricista. Respondam-o a rimar. Façam a vossa magia. Eu entendo as batalhas de rap por influência do Big Show. Em apenas 13 anos e fiz porque percebi que tinha dom. Naquela altura criava com muita naturalidade. Já era bom. E a primeira vez que conheci a escrever foi fiz porque people curtiu o meu som. No vosso rap existe alguma particularidade, podes dizer, ou parece tudo igual o que o people anda a fazer? Se existe alguma particularidade no rap moçambicano ou parece que é igual tudo o que se faz. Portanto, em Angola, em Moçambique, vocês notam que o pessoal está a fazer tudo igual? Há uma ligeira diferença. Há similaridades, são muitas, porque todos temos a mesma base, mas há algumas diferenças. E para verem ao vivo e a cores essas diferenças têm que se dirigir ao cine atlântico, não é? Você levanta, você levanta, dia 8. Será que quem escreve é menos capacitado do que quem faz num momento, ou não importa se escreve ou cria? Portanto, é ter talento. O importante é ter talento, mas também não podemos esquecer de fazer um freestyle de momento, entreter a plateia com palavras e muita rima, e quando solto a minha voz a pessoa levanta a sua autoestima. Aplausos 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 Adorei! No princípio deste projeto, vocês sofreram muito estigma. Contem lá, eu quero saber do teu amor pelo rap, a tua sina. Eu pessoalmente não sofri nenhum estigma Porque desde pequeno mostrei que isso anima E foi mesmo quando tinha os meus 10 Que eu aprendi a gostar do rap Ia para o estúdio e gastava a minha sola Graças ao movimento hoje cheguei aqui em Angola Eu quero saber mais do que vai A remontecer no Cine Atlântico Quero que vocês convidem todo o público Essa é a minha especialidade No dia 8 de dezembro Vamos fazer um show que vai quebrar com tudo na cidade Reparem, cataparra que é lançada pelos meus manos É visto como algo fantástico Então peguem 2 mil coanzas E domingo dirijam-se